Ela e seu marido perfeito Drama chinês lançado em novembro de 2022 É um drama de romance e tem a duração de 40 episódios Como uma advogada de sucesso com uma carreira próspera A última coisa na mente de Qin Shi é o casamento Mesmo focada em sua carreira, o assunto casamento a persegue Pois seus pais não conseguem pensar em mais nada Determinados a ver sua filha casada Os pais de Qin Shi tentam forçá-la a se casar há anos Mas sem sucesso Qin Shi está determinada a conseguir um cargo no Shen em Jihui Um dos principais escritórios de advocacia do país Mal sabe ela que um dos requisitos para trabalhar no escritório é ser casada O irmão de Qin Shi muda secretamente o estado civil Em seu currículo para casada Criando um marido fictício para ela Com um currículo tão impressionante E o pequeno ajuste de seu irmão Não demorou muito para Qin Shi conseguir um emprego No entanto, as coisas ficam um pouco complicadas Quando seu suposto marido, Yan Hua, aparece Com sua mãe o forçando a encontros às cegas E o pressionando para se casar e arrumar emprego Ele forma uma aliança com Qin Shi Yan Hua decide que a melhor maneira de sair de sua situação atual É realmente se casar com Qin Shi Ela concorda com o esquema de Yan Hua Embora seu casamento repentino resolva um conjunto de problemas Outros surgem rapidamente Além dos problemas com seus pais O ex de Qin Shi de repente volta para sua vida Essa é uma história deliciosa sobre encontrar o amor em lugares inesperados O ex de Qin Shi de repente volta para sua vida Legenda Adriana Zanotto